Olá, meus amigos, estamos agora começando a última palestra do Seminário DNA1, Atualização 2020. Você acabou de ouvir palestras com nossos pastores, vocês ouviram uma palestra sobre o propósito da igreja. Nessa palestra você foi chamado a quebrar paradigmas, entender o grande propósito da igreja, que é buscar e alcançar o que está perdido. Depois vocês ouviram o pastor Paulo Mazzoni falando sobre a visão, falando sobre a igreja em células. E ele deixou bem claro para nós que ninguém pode servir a Deus sem uma visão espiritual. E ele falou também, olha, você precisa de uma nova igreja? Se você se sentir com essa visão espiritual, se você sentir essa direção de Deus, saiba que o caminho para ter essa nova igreja é a realizar uma transição para o modelo celular. E agora, o que você vai fazer? O que você precisa fazer? Nós queremos, então, compartilhar com vocês experiências positivas que a Central teve ao longo aí de quase 10 anos, realizando essa transição para o modelo celular. E quero também frisar aqui para você que o início de tudo se chama uma reflexão pessoal. Esse é o passo inicial da transição. Essa direção você tem que receber de Deus. Você tem que pedir a Deus essa direção para que você possa caminhar com segurança, certeza, na implantação desse modelo celular. E aí eu vou te dizer uma coisa. Cuidado com o artificialismo. Você não pode fazer isso por modismo ou conveniência. Não faça isso porque os outros estão fazendo. Tem que ser direção de Deus. Você quer ver o perigo da gente querer imitar o vizinho? Vou te mostrar um pequeno vídeo aí a respeito. Vamos falar, então, da transição. O que seria uma transição? São uma série de atividades que nós vamos colocar para vocês, repassar para vocês. Essas atividades são sequenciais. E ao fim delas, você executando todas elas, você vai ser verdadeiramente uma igreja em células. Quero te falar também que essas atividades são universais. Elas podem ser utilizadas em qualquer lugar do mundo. O que é que nós não estamos propondo para você? Nós não queremos que você simplesmente crie uma igreja em células. Nós não queremos que células sejam mais um ministério aí da sua igreja. Nós não queremos que você contrate ou designe alguém para cuidar da transição das células. O que nós queremos propor para você? É uma mudança, primeiro em você, pastor, depois na cultura da sua igreja, que vai implicar numa reestruturação, mudando suas prioridades, gerando avaliações dos ministérios existentes e adequando a agenda da sua igreja. Isso a transição vai lhe proporcionar. O passo a passo da transição celular. Fazer uma transição é como construir uma casa. Nós, para fazermos uma casa, a gente não faz um plano, não tem projetos. A gente não tem que cuidar da estrutura, a gente depois não vai levantar paredes, a gente depois não vai pintar, a gente não vai pôr o telhado. Mas isso tem que ser feito numa ordem adequada para que essa construção tenha sucesso. A Central experimentou essas experiências aí durante as etapas da transição. Nós resolvemos colocar isso num gráfico para você, para você ter a ideia do começo, meio e fim do plano da transição. Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, a primeira atividade que você vai desenvolver é um preparo pessoal. Você tem que se preparar para realizar essa transição. Nós vamos falar isso com detalhes aí para vocês. Vocês têm que preparar pregações intencionais. Você tem que motivar a sua igreja a também caminhar nessa direção da transição. Você precisa orar. Você precisa receber poder do alto. Você precisa estar dentro do propósito de Deus para a sua igreja, para o seu ministério, para todas as pessoas que estão aí dentro da sua liderança. Você vai fazer reuniões com a liderança. Para quê? Aquela visão que Deus te impactou, aquela visão espiritual que Deus te deu, você vai repassar isso para a sua liderança, para aquelas pessoas que vão te apoiar durante todo o processo da transição. Você depois vai precisar abrir uma escola. Escola de quê? De líderes. Formar líderes. Formar líderes, cada vez mais líderes. Aí, então, você vai abrir as células. E nós vamos te dar dicas aí de como é que nós abrimos células. Você sabe por quê? Porque células são feitas para nós atrairmos os não-crentes. Eu sei muito fácil, quando eu vou numa reunião, se aquilo é uma célula ou não é. Eu olho para um lado, eu vejo não-crente. Eu olho para o outro lado, eu vejo não-crente. Isso é uma célula. Nós vamos te ensinar a fazer uma célula. Depois de abertura das células, nós vamos te ensinar a supervisionar essas células e vamos te ensinar também a como fazer um planejamento da multiplicação das suas células. Então, são atividades simples, mas que são sequenciais. Nós vamos detalhar isso para você, para que você possa realmente ser uma nova igreja, fazer a transição de uma igreja tradicional para uma igreja verdadeiramente em células. Neste DNA 1, nós vamos detalhar para vocês os três primeiros passos da transição. Nós queremos que você, ou retornar para a sua igreja, que a visão celular, ela entre, assim, com profundidade dentro de você. Você receba essa visão que Deus vai lhe dar. Tem que ser uma visão espiritual. É isso que nós queremos que você faça agora ao retornar para a sua casa. Depois, no próximo DNA, o DNA 2, nós vamos te ensinar depois a fazer as outras atividades importantes aí para a conclusão da transição. Primeiro passo, preparo pessoal. Você precisa conhecer o modelo. Você tem que se preparar para a reforma que você vai implementar na sua igreja. E esse preparo pessoal, dicas, é estudo e domínio do assunto. Você tem que conhecer tudo, porque as pessoas vão te perguntar. Você tem que ter resposta para elas. Você precisa visitar igrejas que têm células e que são bem-sucedidas. Então, temos várias igrejas aí que trabalham com células, muitas igrejas. Visite essas igrejas também. Você precisa participar de seminários e conferências. Quanto mais você conhecer o modelo, melhor vai ser a sua, e mais fácil, a sua transição. Nós temos aqui um livro, livro Transição. Esse livro Transição aí foi escrito aqui por nós da Central aqui. E esse livro apresenta o passo a passo para você se tornar verdadeiramente uma igreja em selas. Os detalhes estão aqui. sugiro ler, porque vai ser um bom princípio aí para você iniciar a transição. Tem mais dois livros-chave. Você não pode começar o processo de transição sem primeiro ler esses dois livros também. é o crescimento explosivo de uma igreja em células e a igreja em células. Priorize a leitura desses dois, três livros que nós indicamos. O Transição, mas esses dois aqui. Depois, leitura complementar. Enquanto você vai começando a transição, leia esses livros também, que vão te ajudar muito. Multiplicando a liderança e a segunda reforma. Visite igrejas. Visite igrejas do DNA. Nós temos no nosso link uma relação de igrejas que você poderá visitar. Vai ficar mais fácil conforme a sua região. Para a leitura desses três livros, para facilitar a sua vida, pastor, nós fizemos um roteiro de leitura desses três livros-chave. Então, ele vai te ajudar a compreender melhor os conceitos contidos neles e ele vai te chamar a orar para que você possa receber essa visão espiritual de Deus através dessas leituras que você está fazendo. Para cada etapa da transição, vocês vão ver isso no gráfico, você deve definir um prazo. Esse prazo, nós temos algumas sugestões. Mas, você que define o prazo. Está certo? Cada atividade, no caso da leitura, e, às vezes, você lê mais rápido, às vezes, lê mais devagar. Às vezes, você já tem um conhecimento maior do assunto. Então, você que define, a gente coloca aí, três meses para você ler esses livros. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Você vai definir. O segundo passo se chama pregação intencional. Então, a gente sugere um prazo aí de três meses também, que pode ser um pouco mais, um pouco menos aí. Você vai colocar mensagens, né? Nos domingos, o assunto a ser levado é a volta de Jesus. É a salvação do perdido. É o engajamento da igreja nas células. É o engajamento da igreja para formar líderes. Então, essas pregações têm uma intenção clara, definida, que a igreja precisa buscar e alcançar o perdido. Essas pregações intencionais, os objetivos principais são promover valores dentro da igreja, quebrar paradigmas, formar uma nova expectativa na igreja. Puxa, o pastor só prega, prega nisso. É isso mesmo. O pastor só prega para alcançar e buscar o que está perdido. Porque ele tem que transferir aquilo que está no coração dele, que ele recebeu de Deus para toda a comunidade. Despertar a igreja por essa importância de alcançar os perdidos. Nós temos no kit do DNA 12 esboços de pregações intencionais para você. o que você vai fazer? Vai adaptar esses esboços e preparar suas mensagens. A gente dá uma linha, a gente dá uma direção, a gente dá os versículos e você prepara a sua mensagem. Você está vendo aí que essa etapa de preparação da pregação intencional, ela começa logo depois que você inicia essas pregações intencionais. Então, três meses, mas você que tem que adequar a sua cultura, os seus valores, essas datas, esses prazos. Terceiro passo aí da implantação, da transição. É a oração. Então, a sua igreja precisa receber poder, a sua igreja precisa receber autoridade, a sua igreja precisa receber motivação para trabalhar para alcançar os perdidos. Receber poder do alto, unção para implementar o modelo celular. como que eu vou mobilizar a minha igreja. Eu vou reunir a igreja para orar. Vocês conhecem as formas, individualmente, em conjunto, com que objetivo? Alcançar novas vidas para Jesus. Eu vou desenvolver dentro da igreja campanhas de jejum, campanhas de oração, vigílias, monte de oração, e aí você conhece uma série de possibilidades para você desenvolver campanhas de jejum e oração dentro da sua igreja. Estamos fornecendo também um kit do DNA disponível para essa atividade. Uma campanha de 21 dias de jejum e oração. Essa campanha tem 21 devocionais, um para cada dia da campanha. É uma sugestão para você, o material está disponível se você quiser usar. Lembrando, óbvio, que a oração não é um processo que você vai fazer de 21 dias na sua igreja. A oração é um processo contínuo, não é? Ele não vai se restringir a um mês. Então, esta é a sua tarefa para os próximos meses. Nós vamos parar a transição, as etapas da transição por aqui. porque conforme nós falamos ao longo de todo o DNA, nosso grande objetivo é que o pastor tenha uma visão espiritual de Deus, uma segurança. Então, queremos que você volte aí do DNA 1 para receber esse poder e autoridade do alto para começar o processo da transição. são as três primeiras etapas que você vai fazer. Mas, pergunta-me muitas vezes, existe resistência na igreja? Olha, você pode encontrar resistência, a maioria das igrejas enfrenta essa resistência. E eu vou dar um exemplo para vocês aqui da Igreja Batista de Serra. A Igreja Batista de Serra está localizada ali na Grande Vitória, no Estado do Espírito Santo, e a transição não foi fácil para eles. Muitas igrejas, ao tentar fazer a transição, se perdem ao longo do caminho e não conseguem fazer essa transição. Então, olha o exemplo dessa igreja. Essa igreja começou em 2015, vieram aqui, fizeram o DNA 1, esse seminário, e ao fazer esse seminário, voltaram lá para a cidade de Serra e o que que aconteceu? Quando eles começaram o processo da transição, eles estavam com 120 membros. No final de 2015, sabe o que que aconteceu? Caíram para 70 membros. O pastor da igreja veio aqui correndo conversar conosco e nós só falamos uma palavra com ele. persista, não desista, persista. E olha aqui, 2020, essa igreja está com 40 células, essa igreja está com 500 pessoas, porque o pastor persistiu, porque o pastor não desistiu. E eu jantando com esse pastor aí, há um tempo atrás, ele me falou uma frase sobre esse assunto, que eu falei, olha, eu vou colocar isso no meu slide, eu vou colocar, porque ele me falou assim, olha, os que eu perdi é porque não eram meus. Os que eu perdi é porque não eram meus. Então, atenção, pastor, faça o maior esforço para não perder ninguém, mas se você perder, você tem que saber que essas pessoas que você está perdendo é porque não estão com você. E Jesus já deixou para nós muito claro, quem não é por mim é contra mim. Nós fizemos uma pesquisa no final de 2019 com 35 pastores que estavam com grande dificuldade para fazer a transição, não conseguiram complementar essa transição. E nós identificamos os principais problemas que eles estavam enfrentando. Esses problemas talvez você também vai enfrentar. Então, nós vamos apresentar aqui para vocês quais são as falhas fatais que você não pode cometer ao longo do processo. Atenção, a transição não é um processo fácil. A transição você só consegue fazer se você tiver com essa visão espiritual, se você chamar a sua igreja para caminhar nessa direção com você e você souber aonde você vai chegar. Por isso é que você faz esse planejamento. mas olha as falhas fatais que os pastores normalmente têm cometido. Pastor principal delega o processo da transição. Sabe o que vai acontecer? As células se tornarão mais um ministério dentro da sua igreja. A ausência de processo sistemático de oração. Vocês acreditam nisso? Tem igreja que não ora. o que vai refletir? Falha fatal. Cristãos desmotivados a ganhar vidas e a crescer espiritualmente. Pastor se prepara pouco para a transição. Acontece demais. A igreja não dá crédito ao modelo celular. Ele não sabe responder as perguntas, ele não sabe aonde que ele quer chegar. A ausência de um plano de transição. Então, sabe o que acontece? A transição não vai se concretizar. Falta de pregações intencionais. Opa, vamos começar aí, vamos fazer célula, não precisa nem de escola. Sabe o que vai acontecer? A igreja não se motiva para o processo de transição. Temos que pregar intencionalmente. Temos que colocar compaixão no coração de toda membresia. Temos que mostrar para toda membresia que cada líder é um pastor. Temos que mostrar que cada líder vai ter a sua casa como uma igreja. Nós temos que inundar a igreja com essa visão. Falhas fatais, consequências, medo do pastor dividir a igreja. quantos pastores que eu converso que tem essa preocupação? E eu respondo para eles, pastor, você vai fazer uma escolha, ou você vai agradar os homens, ou você vai agradar a Deus e desobedecê-lo. Então, nós temos que agradar a Deus. Às vezes a gente fica com os homens ali, com a liderança, tem gente que não quer sair do lugar, mas Deus está te chamando a caminhar dentro desse processo para ser uma igreja em células. E aí, pergunta, vale a pena investir no modelo celular? E aí, nós vamos trazer para vocês algumas igrejas aí, dentro da estrutura do DNA, que estão sendo muito bem sucedida dentro de milhares que nós temos. A primeira igreja que eu quero apresentar para vocês é a Igreja Batista Bethesda. Ela está localizada em Piracicaba, no interior de São Paulo. Vou te mostrar um vídeo aí, de como é que essa igreja começou aí com dez membros, e hoje já tem milhares de pessoas ali congregando. Tchau, tchau. Tchau, O DNA da Central foi um grande visor de águas na visão da Igreja Batista Bethesda num tempo em que nós não tínhamos muita direção sobre a visão celular. Nos ajudou a ampliar ainda mais a nossa visão de alcançar a nossa cidade e não só a nossa cidade. Hoje a Bethesda tem chegado em várias cidades do entorno e a gente acredita que isso é só o começo. Eu desafio você também a se conectar e ampliar a sua visão de alcançar a nossa nação para Jesus. A CIDADE NO BRASIL A Igreja Bethesda tem hoje 180 células e 1.800 pessoas ali frequentando essas células. Outra igreja também, a Igreja Batista do Coroado, ela está localizada em Guarapari, no estado do Espírito Santo. Em 2015, iniciou o processo de transição com 180 pessoas. Hoje, são 115 células, mais de 1.300 pessoas e novas expansões da Igreja do Coroado ali em toda a região de Guarapari. Temos a igreja também, semente de fé, ela está no município de Parnamirim, uma cidade vizinha de Natal, lá no Rio Grande do Norte. E as células fizessem essa igreja expandir. Essa igreja realizava dois cultos a cada domingo. Começou até que realizar três, quatro cultos. Construíram uma sede nova, um novo templo. E essa igreja, então, hoje, eles estão ali com mais de seis células, mais de mil pessoas ali, frequentando aí as células e os cultos da igreja. Queria te fazer um convite aí muito importante. Eu queria te convidar para participar de um grupo de conexão do DNA. O que são grupos de conexão? São igrejas que nós temos espalhadas aí por todo o Brasil, por vários países da América, que fizeram o DNA, foram bem sucedidas aí com o modelo celular, e incorporaram a visão da central. Ou seja, começaram a ajudar outras igrejas lá nas suas regiões. Nós temos um kit com todos os nomes, pastores, contatos aí, das conexões, para você fazer um contato e entrar numa dessas conexões também. Então, não deixe de verificar esse kit, porque o importante é que você se sinta apoiado, se sinta acompanhado desse processo de transição. E eles, cada igreja dessas, cada grupo desses aí, vai te ajudar muito nisso. Unidade. Grande propósito do DNA. Igrejas caminhando juntas, com o mesmo propósito, com a mesma visão, independente de denominação que sejam. Gosto muito desse provérbio africano que diz para nós, olha, você quer ir rápido? Vá sozinho. Você quer ir longe? Vá em grupo. E aí, meu amado? Te contei aí os três primeiros passos da transição. O que é que eu quero que você faça? Eu quero que você volte para casa, eu quero que você receba essa visão espiritual de Deus, eu quero que, com essa visão, você contagie a sua igreja, através das suas pregações intencionais, através das orações que você vai promover ali na sua igreja, para que sua igreja esteja se impulsionada, coração contrido, coração apaixonado, para alcançar o perdido. E aí, eu vou te fazer um convite. Você vai voltar para o DNA2. E no DNA2, conforme eu falei, nós vamos te ensinar. Nós vamos repassar as experiências da central para você, relativas a como formar líderes, uma escola de líderes. Nós vamos mostrar para vocês como abrir células, como atrair os não-crentes para a célula. Nós vamos te mostrar como fazer uma boa supervisão e como planejar a multiplicação. E eu quero te orientar. Para fazer isso, para voltar para o DNA2, você tem que ter plena convicção que essa visão celular é direção de Deus para você e para a sua igreja. Nós estamos aguardando vocês aqui e eu quero, nesse momento, fazer uma oração para vocês, pastores, para vocês, líderes que estão nos ouvindo aqui, para que Deus possa tocar esse coração de vocês para a visão celular. Senhor, nós estamos nesse momento aqui, Pai, encerrando o DNA1, Pai. Tantos pastores, Pai, tantos líderes ouvindo essas mensagens aqui, Pai, ao longo de todo o dia. E nós queremos te pedir, nesse momento, Pai, derrama sobre eles, Pai, uma unção, Pai, uma unção preciosa, Pai, de busca, de busca ao Senhor, Pai, de busca por uma visão, Pai, de busca por um propósito para as igrejas deles, Pai. Senhor, um dia só deu essa visão para o pastor Paulo Mazone aqui na Central, Pai. E a nossa igreja foi transformada. E eu te peço, Pai, que essa mesma visão, essa visão que vem do alto, Pai, essa visão que vem cheia de poder, Pai, essa visão que vem cheia de autoridade, Senhor, que essa visão possa estar chegando, Pai, na mente e no coração de cada pastor, Pai. E que eles não desistam, Pai. Que eles possam prosseguir para o alvo, Pai. Que eles possam se enxergar, Pai, como pessoas determinadas, Pai, por Jesus, para dar continuidade, Pai, a todo esse processo da grande comissão, Pai. Fazer discípulos que fazem discípulos que vão fazer outros discípulos. Então eu te peço, Pai, dê a esses pastores, Pai, uma insatisfação santa, Pai, de te buscar a cada dia, Pai. De caminhar, Pai, na direção na qual o Senhor vai estar apontando para cada um aqui, Pai. Queremos igrejas, Pai, verdadeiramente apaixonadas por Jesus. Queremos igrejas, Pai, cientes, Pai, que a grande comissão precisa ser cumprida, Pai. Queremos igrejas, Pai, que se sensibilizem, Pai, para fazer cada vez mais discípulos, Pai. Cada vez mais casas, lares se abrindo para receber os não-crentes, Pai. O Senhor deu um dia uma missão para Jesus. E Jesus nos colocou que Ele, o Filho do Homem, veio buscar e alcançar o que estava perdido, Pai. Essa missão Jesus transferiu para nós, Pai. Nós queremos, Pai, que cada pastor, que cada líder que ouviu esse DNA durante esse dia aqui, Pai, possa se sentir, Pai, cheio, Pai, cheio, Pai, da sua autoridade, do seu poder, Pai, para continuar essa missão. Por isso eu te peço, Pai, abençoa cada pastor, abençoa cada igreja, e principalmente, Pai, provoca neles uma insatisfação santa. Porque nós sabemos, Pai, que ao receber essa visão espiritual, Pai, eles vão ter segurança, Pai. Eles vão ter certeza, Pai, do caminho a prosseguir. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Meus amados, muito obrigado por estar conosco no DNA 1. Espero encontrar com vocês aí, para o DNA 2, cheio dessa visão espiritual, para a gente dar continuidade ao processo da transição. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.